Olha, gente, junto com a Telefônica Movistar, eu só tenho tido grandes momentos, sobretudo aí na Espanha. Claro que é inesquecível aquele carnaval que aconteceu em Madrid, mas ter a oportunidade de estar lançando minhas telas e fazendo um concerto na Fundação Telefônica foi algo indescritível para mim. Olha que eu já passei por vários momentos, mas essa emoção foi única e a Telefônica me ajudou a me lançar como pintor para o mundo. Claro que eu fiz música. Considero que esse foi sim um grande momento. Beijo Espanha que quero muito. Saúde Espanha! Se inscreva no canal.